Te exaltamos, Rei dos Reis E prostrados nos rendemos aos Teus pés Te adoramos, ó Senhor Digno de tudo louvor Soberano, absoluto, Salvador Te exaltamos, Rei dos Reis E prostrados nos rendemos aos Teus pés Te adoramos, ó Senhor Te adoramos, ó Senhor Digno de tudo louvor Soberano, absoluto, Salvador Santo Deus, maravilhoso és Jesus Honra e glória ao nosso Deus que está aqui Declaramos, não há outro além de Ti Declaramos, não há outro além de Ti As nações se adorarão Os viventes proclamarão Santo é o Senhor As nações se adorarão As nações se adorarão Os viventes proclamarão Santo é o Senhor Uma salva de palmas pra Jesus Presente entre nós Seja bem-vindo, Senhor Solta a sua voz Aleluia 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 Anjos cantam sem cessar Aleluia 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 Anjos cantam sem cessar Aleluia Aleluia